Música Indústria acriana, engrenagem que não para. Esse foi o tema escolhido pela Federação das Indústrias do Acre, FIEAC, para comemorar os 30 anos de atuação em 2018. Serão realizadas ações de janeiro a dezembro. Durante coletiva, a presidência apresentou o calendário de trabalhos. Nós estamos muito eufóricos com 2018, até porque 2017 ele caminhou dentro de uma normalidade do ponto de vista de melhorias dos índices econômicos, e aí a gente está olhando o Brasil para frente, a gente está olhando o Acre para frente, a gente não quer mais ficar olhando para o retrovisor. Nos 30 anos, a programação será extensa. A FIEAC vai realizar oficinas voltadas ao bambu, bazar da construção, com vendas de materiais em bom estado de uso e com preços acessíveis, além da entrega do Centro de Reabilitação do SESI e a revitalização da Escola Senai. O presidente da FIEAC acredita que o ano será de geração de empregos e retomada do crescimento econômico, e por isso está confiante para um cenário favorável em 2018. Nos 30 anos, outro foco será o investimento em tecnologia. Essa é uma proposta que a gente está já discutindo há algum tempo, e ela é uma ideia que a gente pretende discutir com outros segmentos, né? Porque na realidade a gente está olhando para 30 anos, comemorando 30 anos de federação passados, mas a gente está olhando para 30 anos de federação para frente. E aí a gente tem que incluir o ambiente tecnológico, os avanços tecnológicos que surgiram aí, e a gente tem que colocar essa comunidade acadêmica que estão aí saindo, que eles estão aí muito ávidos de novidades, e a gente pretende fazer isso assim para motivá-los, né? Para trazer todo mundo para um ambiente de construção de mais 30 anos de um desenvolvimento, mas aí já dentro da modalidade tecnológica adequada. Legenda Adriana Zanotto